Lega as naves cortadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Comigo exalcado, pica até meio enjoado É hoje de ataque, dá um pagão pra ver Lega as naves cortadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Comigo exalcado, pica até meio enjoado É hoje de ataque, dá um pagão pra ver Vida diferenciada, a praia Guarujá é de gesto, de lancha Comigo só o de verdade que vem pra somar Amigo, cuidado com a fama, tu pode se enganar Mas é desse jeito que vem na minha mente Tem vários pra te atrasar, pra te ajudar, tem ninguém se me entende Nunca deixe, nunca deixe sonhar E eu sou eu, sou do 4M Entendeu, Jardim? Vem que vem Lega as naves cortadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Comigo exalcado, pica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Se é pra tirar o lazer, um lazer bem gostosinho E é que vai escolher, de naver ou de jantinho Mas hoje tu escolheu, dá um pião no exclusivo E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todo mundo Então fiz uma viagem, um pouco meio que estranha Uma parada na Europa, pra Espanha, Alemanha Dá um pião de quebrar, é tudo que eu sempre quis Salve, salve, salve nos 4M Lá é Londres, lá em Paris Se for pra continuar, só termino amanhã Agora eu vou parar, ficar aqui em Amsterdã Pega as naves importadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Os bico recalcado, fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Pega as naves importadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Os bico recalcado, fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver Pega as naves importadas, chama as magatas Porque hoje o baile vai ferver Os bico recalcado, fica até meio enjoado Se é ostentação, pagão pra ver